Em primeiro lugar, me desculpa o eco, porque como a casa tá vazia, tudo tem eco aqui no seu devasão. Oi, cara de boi! É um vídeo muito, muito, muito importante. Eu não poderia deixar de postar ele aqui, até porque essa conquista de estar comprando a minha casa pra chamar de minha. Só aconteceu graças a esse canal, graças a vocês, e eu tenho tudo a agradecer e eu não podia deixar de postar aqui. Calma que eu vou mostrar a casa tintim por tintim, cada um dos cantinhos pra vocês conhecerem e se sentirem em casa também. Daqui pra frente vai ter muita coisa nessa casa nova e tô muito emocionada. Então antes de fazer esse tour e mostrar a casa inteira pra vocês, a gente precisa dar uma organizada, né, porque o bagulho tá louco aqui. Eu nunca fiquei tão feliz, me manda uma casa. Você tá no telhado? E meu pai fez pra ver o xingão que eu não vou levar. Oi! Sejam muito bem-vindos à casa nova. Podem entrar no Reparo Eco. Finalmente a gente terminou de limpar. E sabe o que eu acho mais legal? É que eu e a Ju a gente formam um ótimo time, assim, pra limpar. Então enquanto ela tá filmando aqui, eu tô falando aqui. E na hora de limpar foi super rápido. Embora a gente levou umas três dias, né, a gente botou a mesma roupa pra ficar parecendo que é o mesmo dia. Mas se você olhar, demoramos. O chão aqui, ó, a gente não conseguiu tirar tudo. A gente ainda vai ter que passar uns produtos de pós-obra e tudo mais. Mas essa aqui é a casa! Eu vou explicando pra vocês onde vai ficar cada coisa pra conseguir visualizar melhor. Aqui é onde vai ser a sala. Então a gente pediu pra fazer um painel enorme aqui. Vai ter a televisão. Vai ter um sofá super aconchegante desse lado daqui. Um tapetão. Se couber, porque a gente tem zero noção de espaço, a gente quer enfiar as coisas onde não cabe. A gente vai colocar uma mesa de centro pra jogar. Xadrez. Xadrez. Eu não gosto muito das grades, mas infelizmente a gente teve que colocar por questão de segurança, né? Me sinto meio presa, mas tudo bem, tudo bem. O importante é que aqui é a cozinha! E a gente tem parede de tijolinho. Porque você conseguiu uma cozinha aberta. Sim, esse era o sonho da minha vida. Eu sempre quis ter uma cozinha aberta, onde eu pudesse estar cozinhando e aí eu pudesse sentar e eu estivesse olhando pra todo mundo, sei lá, uma coisa assim. Eu nunca gostei muito de cozinha fechadinha, sabe, num ambiente só. Eu me sentia muito sozinha cozinhando. E agora eu tô vendo tudo acontecendo. Vai me dar muito mais ânimo. Essa parede a gente queria desde o começo. A gente quase desistiu por dificuldades técnicas, mas a Ju, ela foi muito insistente em cada detalhe. E agora a gente tem tijolinho! Então vê se você consegue visualizar essa cozinha aqui, porque daqui a pouquinho, eu acho que segunda-feira ela vai ser montada. Só que eu não vou estar aqui, porque eu vou estar viajando. Então, serei a última a ver minha cozinha. Mas aqui a gente pediu uma prateleira enorme até o teto, onde eu vou guardar um monte de comida. Geladeira fica aqui. Aqui ficam outros móveis. Aqui ficam coisa no teto. E aqui fica um exaustor e o fogão. E aqui fica a pia, onde eu vou lavar a louça. Não, lavar a louça. E aqui fica uma bancada de madeira linda que eu vou cozinhar aqui. E vai ficar... É, a Ju vai ficar ali, eu vou obrigar ela a me ajudar a cozinhar também. Essa cozinha é tudo que eu sempre sonhei, porque eu não sei nem te dizer, qual que é a minha parte preferida da casa. Mas com certeza a cozinha entra, porque além de eu conseguir ter a visão toda lá, eu consigo olhar pra cá também, que vai ter a lavanderia. Então imagina que cena romântica. Eu tô aqui lavando uma louça. Aí a Ju tá ali lavando uma roupa. E nós estamos tipo... Agora, uma coisa que vai ser um baita upgrade na nossa vida, é que na casa que a gente mora atualmente, a parte da lavanderia, ela é tudo. Ela é lavanderia, ela é estoque, é onde os gatos fazem suas necessidades. Onde tudo acontece é um cubículo minúsculo, que nada cabe. Não dá nem pra organizar aquilo. E agora, olha o tamanho desse lugar. Vamos fazer um 360 aqui, vem cá, Ju. Olha o tamanho desse lugar, é muito grande. A gente pediu armários em tudo. Aqui fica o tanque, lavar roupa. E aí as máquinas, máquina de lavar, máquina de secar. A máquina que a gente só tem uma. A gente só tem uma, mas a gente já tá visualizando. Aí eu fiz um espacinho aqui com... Que ele vai ter que medir ainda, né? Com o negócio pra pendurar as roupas. Vai ter uma área só de roupa, assim, pra limpar. E aqui a gente vai conseguir colocar todas as coisas dos bichos. Vai ter espaço. Vai ter onde guardar as ferramentas. E a gente deixou um espaço ali, ó. Pra quem tem a mesa dela de marcenaria. Sim, eu vou comprar uma mesa de marcenaria. Pra eu cortar umas madeiras, tipo... Ai, meu medo! E com certeza vocês já podem, na criatividade de vocês aí, visualizando tudo que eu tô explicando, já podem visualizar muitas plantinhas. porque, meu, isso aqui vai virar uma selva. Aí a gente tem um lavabo aqui embaixo. Como é isso que eu falo aqui? É. Uma prateleirinha ali. Olha essa piazinha aqui, bonitinha. Tanto o tamanho de uma mão. Você tem que lavar uma mão de cada vez. Aqui vai ter uma mesa de jantar com cadeiras. A gente vai botar quadros aqui. Vai ter um barzinho com todas as bebidas que a Juga e a gente não beca. Eu amo essa parte aqui. Eu vou encher de suculenta. Tipo, vai nem iluminar a escada mais, porque eu vou tampar tudo com suco. Bem-vindos ao segundo andar. Eu vou começar mostrando esse quarto aqui, onde vai ser o escritório. Se bem que falar escritório é meio triste, né? Vai ser mais uma sala de jogos. Porque aquela estante que a gente tem lá em casa, que é cinza e tem um monte de livros e um monte de coisa do Harry Potter, a gente vai colocar nessa parede aqui. Então vai ser uma parede bem nerd. E aí eu pedi uma bancada aqui, onde a gente vai ter umas mesas de escritório, computador, todas as coisas. E a gente vai botar uma mesa de centro. Mesa de centro. Mesa de centro aqui, pra jogar xadrez aqui também, caso a gente queira jogar xadrez no segundo andar. Aqui é pra montar quebra-cabeça sem os gatos destruírem. Pra montar quebra-cabeça sem os gatos destruírem. Aí a gente vai colocar um sofazinho aqui, uns quadros bem bonitos. Vai ficar muito lindo. E aqui também vai ser o quarto onde seus irmãos vão dormir quando eles vierem. Isso, também é só a gente estar pensando em colocar um... Eles vão dormir no sofá. Porque eu já acabei de perceber que não vai caber, eu acho. A gente não ia colocar um sofá aqui. Será que cabe? Porque se você olha o quadrado aqui, não cabe tanto. Talvez caiba. Bom, ficamos em aberto em relação a isso. Vou mostrar o próximo quarto. Aqui vai ser onde teremos o closet. Então vai ter todo um guarda-roupa aqui em L. E onde a gente vai guardar os sapatos ali naquela parede. Aqui vai ter um guarda-roupa em L. E aqui vai ter uma cômoda nessa parte aqui. Onde eu vou guardar todas as minhas maquiagens. Vai caber uma cómoda? Vamos fazer vários desapegos para caber. Porque eu acho que também não precisa de tanta maquiagem assim, né? Obviamente vai ter uma planta ali. Obviamente vai ter uma planta em tudo. Planta, planta em tudo. Inclusive, a gente está aceitando dicas de decoração ainda. Porque a gente está bem louca com isso. A gente vai compartilhar muitas dicas de decoração com vocês. Mas se vocês quiserem me mandar, pode ser pelo direct do Instagram. Que eu sempre estou de olho. Lá. Agora se você quiser fazer um xixizinho, eu vou te mostrar o banheiro social. Olha essa parede, que linda. Aí falta tudo, né? Está bem cru. A gente vai colocar o box aqui, chuveiro e etc. Olha o tamanho. Aqui é onde o vizinho pode ver a gente tomando banho. É, aqui provavelmente é onde mostraremos todos os nossos nudes para os vizinhos. E o quarto. Prendeu o dedo, né? Prendeu. Aqui a gente tem uma varandinha. Que ela é bem pequena. Não dá para fazer muita coisa. Mas o espaço que tem, eu vou colocar uma rede. Essa sou eu na minha rede. Estou balangando, estou balangando. E aqui também vai ter planta. Aqui também vai ter planta, planta, planta. No começo, a gente ia fazer o closet aqui dentro. Então a ideia era fazer uma parede divisória para o closet. E ele ia acontecer para cá. E aqui ficar o quarto. Só que a gente viu que ia ficar muito pequeno se fizesse isso. Então, vamos botar talvez no futuro uma estante ou alguma coisa assim aqui. Uma poltrona na frente. Talvez a parte que a gente sabe é que aqui vai ficar a cama e ali o painel para a TV. Eu só a televisão. Essa casa, ela é exatamente o que a gente queria em termos de tudo. Tinha uma coisa que a gente fazia muita questão de ter e que tudo dizia que não ia acontecer. E a gente bateu o pé falando. Não, a gente precisa disso para viver. Que era encaixar no banheiro uma banheira. A gente pesquisou em tudo quanto é lugar e não tinha banheira que coubesse no espaço desse de banheiro. Porque geralmente os banheiros tem que ser maiores. Esse aqui é bem pequenininho. E aí eu falava. Não, pelo amor de Deus. Eu quero ter uma banheira. Mas ninguém usa banheira. Eu falo. Vocês não me conhecem? Eu uso banheira sim. Então o meu pai conseguiu o contato de um lugar que vendia banheira. Que era uma fábrica. Que era em outra cidade. E a gente conseguiu uma banheirinha. Não vai dar para tomar banho nas duas juntas não, hein? Eu estou muito boba, né, cara? Mas olha. Você não vai entrar na banheira. Mas a banheira eu limpei só mais ou menos ontem. Ela está cheia de coisa ali ainda. Olha que delícia. Olha que delícia. Imagina, estava bem pior. Ela tem até um negócio para você botar o pé aqui, ó. E o que dizer desse chão, né? Porque ele parece madeira. Ele parece piso. Só que ele é um laminado. Só que eu já tive muitos problemas com laminados nas outras casas que eu morei. Porque eu tive acidentes com alagamentos que estufaram o laminado desde o primeiro dia. Então a gente escolheu esse aqui. Que ele é muito lindo. Ele é muito fácil de limpar também. Ele é bem texturizado. Ele não parece um laminado. Foi um pouquinho mais caro. Mas hoje, se eu pudesse escolher, eu teria colocado em toda a casa. Porque ele é lindo demais. Lindo de mamãe. Não acabou não, hein? Vamos para cima. Porque tem mais coisa que eu preciso mostrar para vocês. Ah, mas eu acho que é para você botar. Não, eu não vou fazer arte nesse aqui muito. Temos um lavabinho. Olha essa piazinha. Ela é muito bonitinha, cara. Gente, eu estou tão animada mostrando essa casa para vocês que eu fiquei até sem fôlego. Eu estou tipo... Mas eu acho que é o sedentarismo de subir a escada também. Tem que compensar. Aqui a gente vai fazer uma área gourmet. Mais ou menos isso. Porque a gente tem um lugar incrível para fazer festa de ano novo. Para fazer festa de Natal. Para, sei lá, estar com os amigos. Aniversário. Aniversário. Aqui é tipo a parte festa do rolê. Então vai ter uma mini cozinhazinha acontecendo aqui. Então pia, um cooktopzinho de duas bocas. Aí um frigobar. E aqui vai ter um armário para a gente guardar a taça, copo, prato, essas coisinhas. E aqui a gente vai fazer um banco, que ele é como um baú. Que ele vem até o final. Um banquinho, baú. Uma mesa embutida aqui. Que ela vai subir até aqui. E vir para o teto. E vai cair lâmpadas. Está dando para visualizar? E vai cair umas lâmpadas. Aquelas cheias de boniteza, sabe? E vai ter cadeiras aqui. Vai ser muito legal. Esse espaço ele vai ser todo verde musgo com madeira. E muitas plantas. Essa aqui também é uma das minhas partes preferidas da casa. Porque a gente tem um derraço. Aqui eu vou colocar, mas muito para o futuro ainda. Porque nesse começo eu não vou colocar nada que eu vou deixar bem vazio. Porque eu quero curtir. Mesmo eu tenho um ático vazio. Então eu vou tirar umas fotos. Estender meu tapetinho de yoga aqui. Ficar tipo... Mas no futuro eu pretendo fazer, sei lá, um loungezinho. Assim, um lugar para sentar com uma outra mesa para jogar xadrez. Caso a gente queira jogar xadrez no terceiro andar, entendeu? Nossa, quem vê pensa que a gente é tipo Elizabeth... Do... Do... Harmore. Elizabeth Harmore aqui, né rapaz? E aí eu pretendo também botar... Isso é uma coisa que a gente vai fazer em breve. Inclusive vai ter tutorial ensinando como fazer. Porque a Ju já pesquisou tudo. Ela já está manjando os Paranauê. E a gente vai fazer umas lâmpadas. Umas cordas de luzinhas aqui. Então vai ser tipo... Quando a gente quiser jantar fora. Isso aqui vai estar tão lindo. Que a gente vai jantar fora em casa. Entendeu? E é por isso que eu vou fazer uma mesinha pequena de dois andares. Daquelas meia altinhas. Assim, para quando a gente for fazer nossas surpresas românticas. Que vocês sabem que a gente faz. Elas vão acontecer bem aqui. E esse aqui é o espaço de seremo. Então quando eu estiver muito tristonha. Querendo ficar só. Querendo chorar. E ficar tipo... Escutando um fresno. Será nesse canto aqui. Me pego pensando em nós dois. Eu não consigo ver onde que eu errei. É, ó. Você já sabe onde eu vou estar quando você brigar comigo, né? Você não briga. É verdade. Porque você é o mojão da minha vida. Porque você é o mojão da minha vida. Um beijo enorme. Tchau.